Foi no cruzamento das ruas Josefina Maria Leonardo e José Leonardo, no bairro Aeroporto, em Pato Branco, por volta do meio-dia. A colisão foi entre este automóvel Gol e esta motocicleta. O homem que pilotava a motocicleta e a passageira sofreram ferimentos na queda. Eles foram atendidos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O motociclista encaminhado a um hospital com ferimentos graves e a passageira à unidade de pronto atendimento da cidade, com ferimentos leves. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos.